Chegou a hora de apresentar o Mayhem mais maléfico que nunca a cena de metal local e criar o caos. Tá fazendo o quê? O que tem aí? Eu tô inalando a morte. Cara, que nojento. Credo, o que é esse? Sai, sai. Mais uma. Pega o cabelo dele. Beleza, vamos lá. Hora do show. Bora, vamos lá. Boa sorte pra vocês, viu? Vamos lá. Já agora. Para não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Que tem que ter sido tido. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.